Senhora Presidente, neste momento a vereadora Tela, ocupando aqui a cadeira da presidência, estendo o meu cumprimento a todos os colegas vereadores, jornalistas nessa casa, servidores, todos aqueles que nos ouvem e nos veem. Senhora Presidente, dentre os assuntos, não são diferentes o que nós enfrentamos dos assuntos mais diversos, mas nós trazemos para essa tribuna, nessa oportunidade aqui na fala dos representantes legítimos da nossa população bauruense, assunto, creio eu, que todos são pertinentes e importantes para que realmente a nossa política de uma vez por toda faça a diferença. Nesta tarde eu trago aqui dois assuntos, Senhora Presidente, em consequência realmente das fortes chuvas que nós temos vivenciado nas últimas duas semanas, podemos perceber de uma maneira bem prática que a nossa administração municipal ainda não está preparada para dar uma atenção mais prática, mais rápida à nossa população, principalmente àquela população que com certeza sofre por ainda as suas ruas sem de terra. Eu creio que a chuva é importante, é necessária, mas aí a pergunta, será que Bauru está preparada para esses momentos de forte chuva? Podemos perceber isso nesses momentos aí, porque nós como representantes que vivemos aí no meio da comunidade, atendendo ela rotineiramente, percebemos que de fato a população ainda perece muito, quando vem essas fortes chuvas, são casas inundadas, são casas invadidas por lamas, são veículos que realmente ficam em possibilidade de sair da garagem, enfim, fica uma situação totalmente de calamidade máxima, porque a população quando ela não tem o direito de ir e vir, ela está sendo cesseada daquilo que está cravado na Constituição, que é o direito de ir e vir de todos. Infelizmente, em nossa cidade, a gente tem vivenciado isso. Quero aqui, não ficar na minha fala, eu coloquei umas três imagens aí, recentemente, eu peço até a TV Câmara que possa estar externando essas fotos na tela, para que os senhores e senhoras acompanhem a expectativa da população realmente com que essas ruas, essa rua é a Maurícia Pereira Lima, fica ali na pousada Esperança 2, é um bairro que existe moradores há mais de 20 anos, e é uma rua totalmente já preenchida de residências, e quando vem esses momentos de chuva, por falta da infraestrutura, a população fica realmente cesseada do direito de ir e vir. E nós acompanhamos isso, para e passo, vamos até o local, solicitamos o apoio da Prefeitura, mas, por hora, a Prefeitura enfrenta alguma dificuldade. Está aí, realmente, não tem condições de transitar numa via pública da cidade de Bauru, é lamentável. Agora, eu tenho uma notícia, tanto quanto alegre aqui e boa para a população, recentemente o nosso líder, o vereador Marquinhos de Souza, comunicou aqui que foram já deferidos os dois lotes do parque de pavimentação, quanto realmente que o terceiro ficou aí nas pendências jurídicas, e hoje, nesse exato momento, segundo o prefeito municipal, serão abertos os envelopes desse terceiro lote, que está incluso aí o maior número de ruas de terra para ser contemplado nesse parque de pavimentação. E a esperança, a ansiedade da população que necessita realmente dessa melhoria, está realmente toda atenta para que realmente essa obra possa iniciar o quanto antes, e exemplo disso em vários cantos de Bauru, realmente, como todos sabem da nossa situação. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, não precisa ir muito longe, ser o expert para ver que Bauru tem problemas e problemas crônicos. As vezes, aqui, nós temos a nossa limitação de apontar, de dizer para o Executivo que, realmente, o caminho é esse, a meta é essa, que são assuntos, problemas antigos e que, realmente, são comentários, são discussões recentes e sempre naquela rotineira de tentar contar com o apoio desses demais órgãos que nos ajudam a administrar a cidade e que façam a diferença. E o outro assunto, senhor presidente, eu quero aqui também abrir, realmente, até, primeira mão, por iniciativa do Ministério Público, na pessoa do senhor promotor, doutor Henrique Ribeiro Varones, quero dizer claramente ao senhor promotor, aqui ficam os meus parabéns, embora que o homem público está aí para representar também a população, mas os meus parabéns por estar tomando à frente essa discussão no trato do Estado para que a população mais miseravelmente sofre no atendimento à saúde em nossa cidade. Na última semana passada, o Ministério Público reuniu o município, o Estado e a FAMESP para que realmente possa, possa, senhores vereadores, ter um diagnóstico e é triste falar que o município e o Estado não têm esse diagnóstico pronto, sendo que o Estado já existe, existe o ser humano, existe diagnóstico, existe dados, existe informações e o promotor está cobrando desses órgãos, desses departamentos, que até 1º de fevereiro de 2016, possa, né, cumprir, através dessa comissão, umas ações para que seja tomada o atendimento, ou seja, zerar essa fila. Para não ficar na minha fala também, recentemente nosso gabinete aqui, não só eu, mas os demais parlamentares recebe uma quantia significativa de munícipes, exemplo aqui do nosso companheiro vereador, doutor Raul, que é oftalmologista, doutora Telma, doutor Paulo e a todos os colegas vereadores que tentam, né, direcionar, ou seja, buscar, nós não podemos fechar o olho para uma realidade que está debaixo do nosso nariz. Infelizmente, é uma realidade. Hoje, pela manhã, atendi um senhor de 76 anos, está cego e simplesmente disse para ele que ele tem que esperar mais uns seis ou sete meses. Ora, será que fosse realmente alguém, ente da sua família, você falaria isso para ele? Infelizmente, é triste, uma realidade que nós vivemos, sentimos na pele, senhores e senhores. Por isso que eu creio que essa iniciativa e essa tomada de posição do Ministério Público local, para com que esses órgãos tomem as suas devidas providências, ou senão nós vamos ficar aqui simplesmente dizendo e tirando o corpo fora e dizer que o município não pode fazer nada. O município já era para ter todo esse diagnóstico. Simplesmente dizer para essa Casa de Leis, olha, vereadores, nós temos o número, a quantidade, toda a programática para atender. Só que aí já é o Estado. E vamos para cima do Estado. Em nossa cidade, nós temos dois representantes da Assembleia, mas parece que nós não temos nenhum. Agora, a população continua ainda a esperar, esperar. O tempo é o senhor da razão, vereador Sakai, da entender que tudo tem que esperar. E para que é que existem esses órgãos? Para que é que existem essas finalidades de dar uma resposta na qualidade de vida da nossa população? situação. Isso tudo está entrelaçado. Se a população não está sendo bem atendida na área da saúde, em outras áreas, então, nem se fala. Agora, é isso que eu tenho dito aqui e continuo repetindo. É o Estado mais rico da Federação Brasileira. Me honra com a parte, vereador. Me honra com a parte, vereador. Vereador, eu queria parabenizar a V. Exª pela fala, por engrossar o coro nessa discussão tão importante, mas pedi uma parte apenas para dizer que o município não cumpre, ou melhor, o município está descumprindo uma legislação aprovada nesta casa, uma lei de autoria minha e do vereador Raul, onde a Câmara aprovou por unanimidade e a Prefeitura já deveria ter todo essa base, ter todos esses números para apresentar, não só para a Câmara Municipal, mas para o Ministério Público, para Governo do Estado e para toda a sociedade. Ou seja, a culpa de não ter catalogado isto é de apenas uma pessoa, do senhor Prefeito Municipal, que não está cumprindo a sua responsabilidade de fazer o que a lei lhe obriga a fazer. O senhor Estado, parabéns pelo discurso e é isso mesmo. Temos que cobrar, cobrar a todos. Mas, nesse caso, da catalogação do que é de responsabilidade do município, a responsabilidade de não ter ainda é a única e exclusiva do senhor Prefeito Municipal. Está descumprindo a lei de nossa autoria aqui da casa. Vereador, muito obrigado pela sua parte e, de fato, pertinente a sua fala, do qual o senhor falou, realmente, de fato, autor de uma lei para beneficiar a população através das informações. E, para resumir, senhor presidente, eu continuo ainda tendo fé, tendo fé, tendo fé que isso pode melhorar, que isso pode mudar. Se o cidadão hoje não tem fé, na verdade, realmente, ele já não tem mais nada. Agora, os órgãos realmente precisam ajudar e fazer a sua parte. Por isso, realmente, eu deixo aqui, desde já, realmente, os meus cumprimentos a essa promotoria, por essa iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo em que é muito obrigado, senhor presidente. obrigado, senhor presidente.